O Adam Sandler e a Jennifer Aniston formam uma ótima dupla, tanto que pra mim Esposa de Mentirinha é um dos melhores filmes do Adam por conta da química perfeita entre ele e a Jennifer Aniston. E claro que a Netflix quis capitalizar essa química incrível dos dois e lançou em 2019 Mistério no Mediterrâneo que foi super bem aceito pelo público, eu pelo menos me diverti muito com essa galhofa, tanto que agora em 2023 recebemos Mistério em Paris, que é a sequência desse filme. E ele se passa anos depois do primeiro, onde a gente viu ali que tudo era ambientado na Itália, o Nick Alvarez e o Spitz resolveram o assassinato no Mediterrâneo, e agora esses dois decidiram iniciar o negócio de investimento privado, mas os planos que eles tinham não estão indo muito bem, então pra tentar esparecer as ideias e descansar, eles aceitam o convite de casamento do Maharajar Vicky na ilha particular dele, tanto que esse personagem já apareceu no filme anterior, só que tudo acaba dando errado nesse casamento, quando o assassinato acontece, e também eu vi que acaba sendo sequestrado. E agora o Nick e a Aubrey vão ter que mergulhar nesse caso pra descobrir a verdade, e também pra provar que eles são bons investigadores, então eles vão juntar A mais B e vão tentar fazer tudo acontecer. E essa jornada deles conta com piadas idiotas e pastelonas, que às vezes se tornam engraçadas e despretensiosas, também temos algumas mortes acidentais que se tornam hilárias por serem acidentais, e isso me fez rir nos momentos mais inusitados e no geral o Mistério em Paris é mais uma galhofa que segue a mesma linha do primeiro filme, é uma coisa divertida pra você assistir ali sem muita pretensão, sem esperar muito, você vai dar risada, você vai ver algumas cenas que são legais, você vai ver Adam e Jennifer juntos novamente, interpretando um casal que você ama e apoia e torce do começo ao fim, e é basicamente isso, não tem muito que você esperar de um filme com esses dois, você tem que esperar uma diversão, e esse filme entrega exatamente isso. A história dessa sequência nem se esforça muito pra tentar ser complexo ou tentar ser imprevisível, na verdade o filme é totalmente previsível, as motivações são ilógicas que tão acontecendo aí pro tal assassino e pra tal pessoa que quer roubar um dinheiro, tudo é muito premeditado, mas no final das contas é bom você não usar o cérebro pra assistir um filme, você só simplesmente sentar no sofá com sua família, dar play e aproveitar uma sessão da tarde, porque esse filme é basicamente isso, uma grande sessão da tarde, que você pode assistir numa sexta-feira, num sábado, num domingo, junto com a sua família, então é basicamente isso. Aproveite essa galhofa chamada Mistério em Paris, e eu aposto que você já deve ter assistido o filme se você está nesse vídeo, porque hoje eu quero falar sobre ele com spoilers, comentar um pouquinho o que eu achei sobre o filme no geral, comentar um pouquinho o que eu achei sobre a reviravolta, sobre alguns pontos que eu não curti tanto, sobre pontos que eu gostei, basicamente eu vou falar sobre isso nessa parte do vídeo, então já deixa o like se ainda não não deixou, se inscreve no canal do Botão Vermelho, que é muito importante, e claro, comenta lá embaixo o que você achou do filme, sua opinião sobre o final, se você quer uma sequência, um terceiro filme, coloca tudo lá embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler o que você quer dizer. A primeira coisa que eu tenho que comentar sobre esse filme de comédia, é que a comédia realmente funciona, é uma coisa abestalhada, e uma coisa totalmente descarada, mas no final das contas o importante é que funciona. E pra mim, a dublagem da Jennifer Aniston e do Adam Sandler, é a alma e o coração desse filme. Eu assisti ele duas vezes pra trazer essa análise pra vocês, mas a segunda vez, dublado, foi ainda melhor que a primeira, gente. A adaptação brasileira de algumas piadas funciona muito melhor do que na versão original, porque algumas piadas óbvias em inglês, acabam se tornando mais regionais, mais ácidas e mais certeiras em português. Mas ainda assim, o roteiro do filme também é algo que traz uma certa genialidade pra toda a construção clichê que a gente vê aqui, porque os clichês ainda assim conseguem sair um pouco fora da casinha, e transformam o Nick e a Aubrey em personagens instigantes pra toda essa trama do filme, e isso acaba sendo um ponto positivo. Os estereótipos desses personagens fazem a gente se relacionar mais com ele, sabe? Porque eles são muito gente como a gente. Você acaba amando todas as desventuras disfuncionais que eles dois vivem durante essa jornada, sendo que o primeiro ato do filme já se passa em um local totalmente diferente do habitual, que no caso é um casamento indiano, e é super fora do comum, pelo menos pra mim. E aí a gente tem algumas piadocas de tio do pavê durante esse começo do filme. Mas no final das contas, o ponto que a gente tem que focar nesse momento do casamento é o sumiço do Vicky. E depois do casamento, o filme muda de localidade pra Europa, e a gente vê a investigação do sumiço do Vicky se desenrolando ainda mais, com diversas viravoltas incluídas nesse desenrolar, já que muita gente tá querendo o tal dinheiro do Vicky, que tá dentro de uma maleta prateada, e as doideiras vão acontecendo uma atrás da outra por conta dessa maleta, incluindo uma das minhas cenas favoritas, que é a cena da Van, onde a Aubrey mata alguns sequestradores acidentalmente, e ela fica toda incomodada com essas tais mortes. Mas a luta da Van continua, mesmo ela toda incomodada, e o Nick mata outro cara acidentalmente, e toda essa sequência descontraída tem uma ação frenética, tem diálogos bem posicionados, e também é bem filmada, na minha perspectiva. Então, no geral, é uma cena modesta, é uma cena simples, mas é uma cena muito gostosa de ser assistida. Ela é repleta de momentos hilários, da forma mais tosca possível, e eu amo isso. E o mistério do filme vai se movendo e se desenrolando, sem perder o fôlego depois dessa sequência. Sendo que o filme tenta, a todo momento, sempre destacar quem são os suspeitos, no caso, os novos personagens. Então a gente tem a esposa do Vicky, a Claudete, a ex do Vicky, que é a Condessa Secu, a amiga dela, que é a Imani, o membro do Conselho, Francisco, a irmã do Vicky, Saira. Sendo que, pra completar o time de personagens desse segundo filme, a gente também tem os veteranos da franquia, que já passaram aí pelo primeiro, no caso, o Coronel Lenga, e também o Inspetor Delacox, que aparecem aqui nesse segundo filme, só pra dar um temperinho a mais, até porque os personagens deles não têm muita relevância. A não ser quando é pra fazer uma piadinha sobre braço, no caso, pro Coronel, ou pra fazer alguma piadinha sobre enfiar a mão no bolso da calça, no caso, pro detetive. Então tem mais ou menos isso, as piadas funcionam, e é isso que importa. E analisando o filme inteiro como um todo, a gente acaba notando que toda conspiração é super previsível, e desde o primeiro momento que você conhece a personagem X, você já nota o que vai ser a reviravolta do final. Mas até chegar nesse desfecho, a gente ainda vê muitas outras coisas acontecendo, como a Condessa ser o mais gananciosa, que quer se aproveitar do sumiço do Vicky, pra roubar o dinheiro que já tava sendo roubado, porém ela foi descuidada, e matou ali a Imani, e conseguiu morrer por conta própria, né? E conseguiu morrer por conta da própria burrice, né? Porque ela não deveria ter matado a ajudante dela, enfim, né? Foi uma burrice. O filme também cria algumas cenas super anticlimáticas, como aquela aparição da Susan durante a revelação de que o detetive internacional Miller é, na verdade, um dos traidores. Tipo, era muito óbvio, né? Que o Mark Strong seria um personagem importante, e desde quando ele apareceu, eu senti isso, tanto que a morte dele, eu falei, nossa, que morte falsa é essa? Realmente era uma morte falsa. Eu sou assim, treinado na franquia Pânico, não tem como eu não desconfiar de uma morte, sendo que em Pânico acontece morte falsa a todo momento. Então, quando ele morreu, eu falei, hum, tem coisa aí, realmente tinha coisa aí. Mas o ponto que eu quero chegar é que a Susan aparecendo do nada nessa cena final foi super aleatório, super avulso, e não agregou em nada. Porém, essa quebra da atual revelação do Miller ser um traidor foi ideal pra deixar a gente desatento, fazendo assim o filme se confirmar naquilo que a gente já esperava. Que, no caso, ele não se leva a sério, e a gente sabe disso, mas ele só deixa isso mais claro nessa tal cena da Susan. Aliás, como a Susan conseguiu subir na Torre Eiffel, se ela foi comprada pelo Francisco, e eu estou, assim, pensativo até agora sobre isso. Mas tudo bem, é um filme de comédia, né? A gente não tenta pensar muito como os personagens fazem o que os personagens fazem. E logo em seguida disso, chegamos ao clímax do filme com mais cenas de ação. Vemos o Miller se jogando ali da Torre Eiffel com o cabo retrátil, o Aubrey pula nele e se agarra pra tentar pegar o detonador da bomba. A cena foi totalmente real, mas, novamente, eu destaco, é uma cena de comédia, então situações idiotas acontecem e até acabam funcionando bem. Entretanto, eu tenho que destacar que, mesmo que as lutas desse final tenham sido divertidas, as motivações dos personagens, pra mim, foram super ilógicas e parece que saíram de um grande novelão mexicano. Isso não desvalida a pataquada divertida que foi o filme no geral. E também não desvalida a morte do Miller caindo em cima da hélice do helicóptero e morrendo. Eu queria até ter visto essa cena. Eles não mostraram, mas eu queria ter visto. Deve ter sido uma morte bem impactante. E, aliás, a Aubrey já pode ser considerada uma serial killer depois de tanta gente que ela matou, né? Vocês notaram isso? E chegamos na revelação final, onde a Armando Vick se mostra uma mulher invejosa, que ficou ali com raiva do irmão pegar toda a herança e ela não ganhou nada quanto ele ganhou, blá 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 blá... Aquela coisa de novela mexicana, como eu disse. E, esse tempo todo, a Syrah é a grande vilã do filme e o desfecho fica por isso mesmo. Ela até tenta matar o Vick, mas não consegue. A noiva do Vick dá uma coronhada na cabeça dela e ela cai. E todos simplesmente ignoram o fato dela ser vilã. O Vick até chama ela de imprestável e parece que ele nunca gostou dela. Então, fica nesse final que eu falei Nossa, foi tudo isso pra essa cena? É tudo bem, né? E, aliás, vocês notaram que o Francisco foi um personagem bem dispensável na trama desse filme? Quando eu vi o ator que faz o Arturito sendo anunciado em mistério em Paris, eu falei Ah, ele vai ter um papel interessante. Ele vai ser um personagem uau. Só que ele não foi nada disso. Só foi um paspalhão no meio de muitos outros paspalhões. O filme, então, se finaliza mostrando o Nick e a Aubrey ganhando muito dinheiro do Vick, no caso 10 milhões e uma bolsa que vale 3 milhões já que é feita de pele de dinossauro. Eu dei uma leve risada nesse momento porque que nonsense foi esse momento. E eles até podem usar o helicóptero do Vick pra irem pra onde eles quiserem. E, enquanto eles estão dentro do helicóptero, o piloto ali rouba o dinheiro deles, deixa os dois à deriva no céu e o filme se finaliza deixando precedentes pra um terceiro filme mais uma aventura talvez na Grécia, o Mistério Novo. Gostei desse finalzinho porque deixaram realmente mais um outro gancho igual deixaram no primeiro que no primeiro na verdade não foi no trem que eu achava que seria no trem, não foi, mas enfim. E com toda certeza eu fui de um terceiro filme com esses dois porque eles têm uma química incrível. Eu comecei o vídeo falando isso e já termino o vídeo também falando isso. Quero mais mistérios bobos, quero mais personagens caricatos, quero mais clichê, quero mais trama idiota porque é isso que a gente gosta pra uma sessão da tarde. E eu quero uma piadoca de tudo pra ver, quero piadoca pastelona, quero as piadas que esse filme entrega porque é basicamente isso que eu gosto nele. Mas me conta aí se vocês gostaram de Mistério em Paris, coloca nos comentários qual favorito de vocês, Mistério no Mediterrâneo, Mistério em Paris, coloca se vocês querem um terceiro filme, qual a ideia de vocês, será que é na Grécia, será que não? Coloca tudo lá, clica no like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau.